A menina inocente se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente 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 Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi Já estava encantado Com a gata hipnotizando E o baile hipnotizado Eu falei que tava bom Mas ainda vai melhorar É fato Que eu quero ela E esse fato Eu vou consumar Dez minutos de ideia Ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela quem não quer Nem tentar a intimidade, que ela corta a simpatia Lá no Facebook é só mensagem, que recebe todo dia Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, né? Quero ver pegar De segundas intenções, vacilão, morre na margem Ela é criada, quebrada, tem o instinto selvagem Fortalece os esquecidos, respeito dos envolvidos Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de bandido Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, né? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, né? Quero ver pegar Quero ver pegar Vale, só me comba, 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 comba Vale, só me comba, 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 comba Aqui vários homens, bomba, lomba, bomba, bomba, lomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bomba o granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai 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 taca, 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 taca Beleza, tá? Não se lembra o que era original O northern of the mountain O detto Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Tão demorou, vamo ver quem aguenta Vamo ver quem aguenta Tentou, 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 tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Tentou de você Tentou me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver Tentou de você Tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Tentou de você É um TGP, não tem final Tentou me enganar 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 Deixa de marra essa menina É só porque não me provou É formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou Teu professor Diz que é pendada E só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Tão demorou Vamo ver quem aguenta Vamo ver quem aguenta Ai 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 Vai chamar ela Denis E solta essa batida Na experiência ela desce Com malícia Vai chamar ela Denis E solta essa batida Na experiência ela desce, desce E joga Ela se joga em cima e quica Experiente ela sabe o que faz E quando cansa Ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia Ela pende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia Ela pende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e quica Experiente ela sabe o que faz E quando cansa Ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia Ela pende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia Ela aprende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Maravilhosa É rabuzada Na dança O pão de mulher O estilo de criança Já é de maior Sabe quando aponta Hoje é o dia dela Ela se acaba Ela dança Ela dança Na pastora Na pastora no camarote Ela passa Ela se quebra Os homens Os homens de cão Ela dança Ela dança Ela dança Ela dança Ela dança Ela dança Dia no contatinho do pai Várias donas Várias donas Faz ela sentir prazer Passa a língua Que ela se contrai O macete é tu deixar Com gostinho de quero mais Várias donas Dia nos contatinho do pai Várias donas Dia nos contatinho do pai Eu dei o lance nela ontem Hoje ligou querendo mais Várias donas Dia no contatinho do pai O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena O R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote As que tá em cima da meia meia, cortando de giro dentro da viela Ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela Poupou, pra mim eu tentei, pra ela Mó vendendo, passei nas antigas Dei volta por cima e dou chave de quebra Ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela